O preparador físico Caio Soares. Caio, eu queria que tu falasse um pouquinho desses dois dias de treinamento, né, que foram feitas as atividades na academia e também no campo. Bom, o nosso trabalho, ele segue um processo, né, daquilo que vem sendo feito desde a nossa chegada. Essa foi a primeira semana em que, de fato, a gente pôde aproveitar uma semana aberta da maneira como nós queremos desempenhar o nosso trabalho, desenvolver o que nós estamos planejando e organizando para o nosso time. Esse período, esses dois dias que nós tivemos, foi um trabalho que foi feito visando as capacidades de geometria, de potência, de velocidade. Então, foi desenvolvendo essas capacidades, desenvolvendo esse tipo de trabalho para que os atletas possam estar mais estimulados em relação à velocidade, à força e potência daquilo que eles exercem dentro do campo, propriamente dito. Então, foi orientado para isso nesses dois primeiros dias e no decorrer da semana a gente vai minimizando essas cargas que nesses dois dias foram um pouquinho mais fortes.